Notícias Fórum, acesse www.porcotube.com.br Eu teria vergonha de trabalhar em uma das emissoras mais corruptas do país e falar a respeito de fair play financeiro. Essa é a bola da vez e esse é o mimimi da vez. Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E eu estou fazendo esse vídeo a respeito de fair play financeiro muito motivado pelo vídeo do Capitão Porco. E se você ainda não assistiu o vídeo dele, está na descrição desse vídeo. Ele deu as razões dele, ele falou os motivos dele. E agora eu vou falar os meus também. É engraçado hoje a gente ver jornalista dentro de algumas empresas aí, dentro de algumas mídias, discutindo, falando a respeito de fair play financeiro, sendo que eles esquecem que até ontem o Palmeiras não recebia as melhores cotas televisivas. As cotas televisivas, inclusive, eram divididas de uma maneira bem curiosa. Duas equipes recebiam muito mais do que as outras da Série A. O que o Palmeiras fez foi, obviamente, ir ao mercado financeiro e ir atrás de uma patrocinadora do seu tamanho. Achou na Crefisa essa patrocinadora, essa parceira que hoje é mais do que uma patrocinadora, é uma parceira para o clube. Achou na Crefisa a possibilidade de alavancar as suas receitas e hoje não tem só o maior patrocínio do Brasil, como tem o maior patrocínio das Américas. Então o Palmeiras achou na sua patrocinadora, talvez, um refugio para alavancar as suas receitas, mas não para por aí. O Palmeiras tem a melhor arena do Brasil e uma das mais modernas do mundo, além do seu programa sócio-torcedor que alavancou nos últimos anos. Então é muito curioso ver a imprensa já falando de fair play financeiro. E meus amigos palberenses, se preparem para o ano de 2018, que será um ano de fortes emoções com a imprensa e com certeza vão plantar notícia, vão plantar desordem dentro do grupo, vão falar que o grupo é rachado, não vai poder vir uma derrota, que vão tentar derrubar o Roger Machado. Então a gente tem que estar preparado para tudo isso e entender que, obviamente, o tal do fair play financeiro dentro de um país altamente corrupto, dentro de algumas emissoras que detêm de um monopólio ridículo, vim discutir fair play financeiro. O fair play financeiro hoje discutido por emissoras como a tal Rede Globo de televisão, no mínimo é curioso uma vez que ela detém de todos os direitos de transmissões e não abre mão disso. A emissora como o SBT não pode transmitir partidas, a Record também não, a Band desistiu do futebol. Isso tudo por conta do tal fair play financeiro que a Globo discute e que, obviamente, ela pratica muito pior do que a sociedade esportiva Palmeiras, que até aqui dentro da legalidade só está contratando os melhores jogadores do Brasil e isso é motivo de muita inveja, não? Não tem problema não, porque aqui vai uma dica minha, uma dica muito deliciosa. Que demais! Eu como banana. Hum, uma delícia, por sinal, né? Por que que os jornalistas dessa emissora não pegam uma bananinha dessa e sentam? Eu como. Vocês podiam pegar uma dessa e sentar em cima, né? Falou!